Olha que maravilha essa caixa da Maismul! Olha essa abertura lateral, vamos! Tem todas essas opções, olha só, de brownie, que lindo, incrível, super prático. No sabor baunilha, chocolate, morango e tem mais! Olha, tem mais, tem essa cartinha linda, oi ro, tem cupom de desconto pra vocês, 10% colocando Rodrigo Nutri. Olha esse Skander de pré-treino, Pink Lemonade, muito bom. Completíssimo. Tem já essa whey pronta, esse shakezinho, que delícia, whey concentrada. Tem essa barrinha deliciosa, crush bar de chocolate com avelã, 10 gramas de proteína, que incrível. Olha só. Tem ainda essa crush bar de sabor morango também. Tem a Choco Whey, uma delícia, Cooks and Queen. Tô louco pra já experimentar. Tem essa versão vegetal, de chocolate vegetal, alô veganos. Incrível, gostei demais. Tem a versão de chocolate branco, que delícia. Tem o Skater no sabor amora, com chá verde, gengibre, cafeína taurina e palatinose, demais. Tem a versão de sabor cappuccino, desse drink pronto. Tem a Wafer Bites, chocolate branco, aquelas bolinhas proteicas. Tem também chocolate com avelã. Olha isso. Tem a Mook Bar de trufa vegana. Meu Deus do céu. Que delícia isso. Tem ainda outros sabores. A Mook Bar de chocolate. Chocolate duo também. E tem ainda a de Cooks and Queen, a minha preferida. Que cremosidade. Tem a de chocolate branco ainda também. Quanta coisa boa, hein? E olha essa de pão de mel. Meu Deus. Tem a Crush Bar de Cooks and Queen. Quero provar. E tem ainda esse recipiente maravilhoso que eu recebi dele. A Mais Uma Verdadeira Maravilha.